Muito obrigado. Antes de mais cumprimentar o Sr. Luís Amaro e o Dr. Nuno Marques, de facto esta audição tem lugar devido à gravidade da situação que chegou o serviço de pediatria e da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Horta por falta de médicos. O Sr. e o Conselho de Administração que o acompanham estão em funções há pouquíssimo tempo, mas penso que os graves problemas deste hospital já não sejam desconhecidos pelo seu Conselho de Administração. E a verdade é que, e volto a repetir, esta situação é muito grave, designadamente na área da pediatria. O Partido Socialista, na audição da semana passada, o diretor do serviço de pediatria, começou por dizer que as denúncias da situação em que este hospital se encontra eram alarmistas. Nós não a consideramos alarmistas, a consideramos preocupantes e, dado que é uma situação de saúde pública e, portanto, estamos cá para tentar ajudar também e sermos parte da solução. E vale a pena lembrar que, entre outras declarações recentes, o Sr. Bastonari da Ordem dos Médicos afirmou que chegamos a uma situação limite inevitável e que os médicos do Hospital Garcia de Horta estão desesperados porque não existem médicos para cobrir as necessidades de serviço de urgência e que está em causa a saúde das crianças. Ora bem, isto foi aquilo que nós, na semana passada, ouvimos por parte do Sr. Diretor da Pediatria. Não disse que está em causa a saúde das crianças, mas disse que, de facto, estão numa situação de exaustão e que precisam rapidamente de soluções. E aquilo que o Sr. Dr. Anselmo Costa também nos disse e que está a domiciliar há mais de meio ano é, de facto, muito grave. E este hospital, particularmente no serviço de pediatria de urgência, não está bem. Vive uma situação dramática, uma situação de falta de pessoal, especialmente de médicos, que sofreram ainda uma maior redução entre o final de 2018 e o início deste ano. Mas o problema é que têm saído vários médicos deste hospital e há o risco de saírem ainda mais se não houver uma solução rápida para este problema. E o que ninguém deseja é que aquilo que se tem vindo a público, que a urgência encerre durante o período noturno. E uma das perguntas que eu gostaria de fazer, e a primeira, seria se considera que será necessário encerrar a urgência pediátrica durante o período noturno, ou se já está a cautelar esta questão. Uma outra questão é que o Dr. Anselmo Costa disse aqui, ter proposto ao CA, ao Conselho de Administração, que o Sr. é Presidente, é que nos próximos dois meses serão, tem um compromisso, nos próximos dois meses serão contratados dois a três médicos novos, e outros dois a três nos dois meses seguintes, para um total de oito médicos nos próximos seis meses. Contratações efetivas. O Sr. Presidente está em condições de garantir que este acordo vai de facto para a frente, e que já tenha alguma, qual é o compromisso e com quem é que tem esse compromisso, se é uma questão do hospital, ou também que se a tutela está envolvida, e se também o vai ajudar nesta situação. E esta é que é a grande questão. Pode este Conselho de Administração do Hospital Garcia de Horta garantir que este problema da falta de médicos, pediatras, neste hospital, vai agora finalmente ser resolvido, e se se compromete com a calendarização que há pouco enunciei, ou se lá para o verão voltarão as crianças servidas neste hospital a viver a intranquilidade e incerteza que este Governo lhes está agora a oferecer. Uma questão final, Sr. Presidente, foi igualmente veiculada uma ideia segundo as crianças, segundo a qual as crianças com pulseira verde e azul deveriam não ser atendidas na urgência pediátrica e ser atendidas nos cuidados primários, sabendo-se bem como a margem de incerteza nesses casos é elevada, ou seja, não sabemos muito bem nas crianças como é que é a sintomatologia, e pergunto-se se as famílias podem estar descansadas de que tal situação, aliás, também condenada pelo Dr. Anselmo Costa aqui na semana passada, nunca se verificará no Hospital Garcia de Horta. Muito obrigado.